Jovem é perseguido, tenta se esconder em uma oficina mecânica, mas acaba morto! Ele acabou morto! Arão José, direto. A vítima tentou se esconder, mas os algozes conseguiram alcançá-lo e executá-lo aqui dentro desse estabelecimento. Olha, a vítima tá aqui, o corpo já foi periciado, está coberto de sangue, é um jovem até o momento não identificado. O levantamento foi feito pelo Instituto de Criminalística, mas a Delegacia de Homicídios já está aqui acompanhando o fato. A gente conversou com algumas pessoas que estavam no momento do crime e foi realmente um alvoroço aqui no momento, viu? Porque foram vários disparos de arma de fogo, a maioria das pessoas estavam em horário de almoço e perceberam quando esse jovem entrou correndo e em seguida duas pessoas armadas correndo atrás dele. Ele tentou entrar em uma sala, não deu certo, foi pra outra e na terceira foi exatamente aqui nesse espaço. Que a gente não vai identificar, né, porque em respeito às pessoas que trabalham aqui e que passaram hoje por um susto tremendo ao presenciar toda essa cena criminosa. A informação é que ele saiu de um beco próximo aqui, na Avenida do Valde Gosto Monteiro, pra vocês se situarem aqui próximo à antiga rotatória da Polícia Rodoviária Federal. Tem uma favelinha aqui próximo e ele teria saído dessa favelinha correndo e as pessoas atrás dele. Ele tentou fugir, mas como eu disse aqui, atrás desse estabelecimento não tem saída, então ele terminou ficando encurralado, sendo executado logo em seguida. Então o Instituto de Criminalismo está terminando os trabalhos aqui e em seguida a Delegacia de Homicídios também já começou a pegar várias informações em relação ao crime e pede que quem tiver alguma informação ligue para o Disque Denúncia através do 181. É muito importante essa ferramenta para que a polícia consiga descobrir quem praticou esse crime de homicídio.